EsportsBet.io! Entre nesse jogo! Sua torcida, seu palpite e muito mais emoção! O papai chegou! Vem, joga junto! O que o Flamengo significa? Eu vivo do Flamengo ainda, né? Nós vivemos, nós respiramos o Flamengo. Eu duvido você não arrepiar quando você entra no Maracanã ali que a descida começa a gritar seu nome. Os seis anos que eu fiquei no Flamengo, eu procurei aproveitar o máximo que eu pude. Eu estava no meu clube de coração. Então, eu procurei dar o que eu tinha de melhor. Daria até a minha vida lá, se fosse possível, para defender o clube. Como meu tio morava em São Paulo e todo ano ele vinha visitar, né? Minha vó, a mãe dele. Aí ele sempre trazia um motor rádio de presente. Naquela época só tinha rádio, né? E na rádio só pegava a Rádio Globo e o Flamengo ganhava tudo. E eu, garoto ainda. Passei a acompanhar com um amigo meu, né? Que era flamenguista. A partir daí, me tornei flamenguista. Porque o Flamengo ganhava tudo, o Zipo destruindo, né? E aí, como a gente morava na Roça e acompanhava praticamente todos os jogos do Flamengo, era a única atração que tinha era isso. Me tornei torcedor do Flamengo e, até hoje, carrega isso comigo. Noite, a gente acompanhava os jogos pelo rádio. E aí, naquela época, só dava Flamengo e virei torcedor número um, né? Não tinha cama, era rede, né? Era rede. Casa de Taipa, era tudo muito difícil. O piso era chão, chão batido. Não tinha cimento, não tinha nada. As coisas eram complicadas, não era assim como você tá pensando, não. Deitado, com raidinho. Não ficava dentro, porque tinha meu tio também, que dormia no arredo do lado. A gente colocava no meio e ficava ouvindo o jogo. Eu era jovem, mas tinha influência dos torcedores do Flamengo que moravam lá, né? Entendi um pouco mais, porque era mais velho do que eu. Mas isso aí me influenciou a passar a torcer também. Então, a gente começou a acompanhar de perto. E a partir do título do Mundial, aí foi que a gente passou a acompanhar o Flamengo. Então, o Mundial, eu acho que foi o mais importante deles. Tanto pra mim ser torcedor, como pro crescimento da torcida do Flamengo. Como é que eu ia sonhar nunca em ser jogador de futebol? Cidade lá muito pequena, parecida com um sítio. Então, era tudo bem difícil, bem complicado. A gente trabalhava na roça quando era tarde, cinco horas. Eu saía e ia rachar com os amigos. Eu fazia alguns campos de barro lá no sítio mesmo. Eu limpava a terra, fazia as travas. Colocava a trava mesmo que eu quebrava com forquilha, fazia travessão. E a gente brincava, mas não pra ser jogador profissional. Era só mais pra se divertir. Quando eu vim morar em Juazeiro, eu já vim com 19 anos. Então, quando eu fui fazer o teste na base de casa, eu já ia fazer 20 anos, faltava só um mês. Passei e já fui campeão pelo Juvenil e, a partir daí, dei sequência. Inclusive, quem insistiu muito pra mim fazer esse teste no Juvenil, esse amigo meu que hoje treina as meninas, e ele insistia, insistiu, não, não, eu quero nada não, só queria rachar a pelada aqui em Juazeiro. Eu não tinha noção de que futebol dava dinheiro. Então, eu era um peladeiro, um racheiro. Eu fiz um grande campeonato brasileiro pelo Fortaleza, né, em 2005. E tinha muitos clubes interessados. Então, a gente já tinha verbalmente acertado em Palmeiras. E aí, foi quando eu recebi uma ligação do Flamengo, num domingo. Tava no shopping até comprando roupa, né, pra ir lá pra São Paulo, roupa de frio. E aí, quando eu recebi a ligação de Isaías junto com o Valdir Espinosa, Isaías Tinoco. É de antemão, como torcedor, né. Você sabe que naquela época o Flamengo nem pagado não pagava. As informações eram as piores possíveis do Flamengo. Eu abri mão de tudo isso e não quis saber. Eu queria jogar no meu time de coração e acho que fiz a escolha certa. O pessoal também não confiava muito, né. Tem que ser realista. Eu não cheguei sendo aquele jogador absoluto. Já com 30 anos e acho que fui até pro lugar de Unibaiano que saiu e eu cheguei. E ele não tinha essa expectativa toda. Um jogador que vem de um clube teoricamente menor, apesar de ter uma massa muito grande, né. Que era o Fortaleza. Mas eu não tinha um currículo pra eles fazerem um contrato longo. Então era um contrato sempre de um ano. Eu tinha que estar sempre mostrando, apesar de eu sempre ser muito profissional nos clubes onde eu passei. E imagino sendo torcedor do Flamengo o que eu não iria fazer ali pra dar meu melhor pra ajudar o Flamengo. A dificuldade era grande, né, no Flamengo. E a única esperança que a gente tinha de ganhar era a Copa do Brasil, né. Porque na competição curta, mata, mata. E que a gente não tinha um elenco tão forte assim naquela época, né. Apesar de no primeiro ano eu não ter jogado tantos jogos, mas na Copa do Brasil eu joguei bastante. Eu joguei a Copa do Brasil quase toda, né. A gente fez a final contra o nosso maior rival, né, o Vasco. Aí teve uma parada, né, porque ia ter uma competição da seleção. Mas quando a gente voltou, o primeiro jogo que tinha nosso era contra o Vasco, né, no Campeonato Brasileiro. E a gente tomou uma tamancada. Aí quando foi pra gente fazer o jogo da final, o Ney Franco mudou o esquema de jogo, né. Aí me colocou na equipe, mudou pro 3-5-2. E aí a gente acabou vencendo os dois jogos e sendo campeão da Copa do Brasil. Eu chego no dia que eu fiz o gol, a menina, a festa tinha sido grande. Eu tava combinado pra mim chegar com o pessoal na expectativa danada pra minha chegada. A B chegando 3 dias depois, mas você precisava ver. Cheguei 2 da manhã chovendo, precisava ver a multidão que tava aqui me esperando. Então, isso aí pra mim, né, não tinha preço. Pra você ver a importância do gol. Quando eu me apresentei no Flamengo Novo, eu vim me apresentar atrasado. Eu apresentei 30 dias depois dos outros jogadores. E eu tava numa cidade na véspera de eu me apresentar, 30 dias depois do título, fazendo carreata ainda. O título ganho pro Flamengo é diferente de qualquer outra tecida. Você vê outras equipes ganham aqui em Juazeiro, 10 motos, 15 motos. Carreguei um negocinho. O Flamengo para, para mesmo. A cidade é um negócio diferente. E o pessoal comemora bastante tempo. É mais de 30 dias comemorando. O orgulho do pessoal, né, não só da minha família, mas da região aqui, Caririão geral, né. Tem um jogador daqui representando no Flamengo. Eu fico feliz em ter representado bem o clube, né. Os 6 anos que eu fiquei. Então, onde a gente chega, a gente tem o carinho do pessoal. Não só aqui na minha região, mas aí nos locais onde eu vou. Graças a Deus, a gente é muito bem recebido. Deu algumas propostas, né. Do Corinthians, do Inter, mas eu já tava bem adaptado ao Flamengo. Como torcedor, nunca fui divisar muito o dinheiro, mas sim a estabilidade, né. O local, o clube em que eu sou torcedor tava bem adaptado. Então, não acho que teria graça eu sair assim. Apesar de ser outras duas grandes equipes, né. O Ronaldo, ele esteve se recuperando no Flamengo, né. Mesmo na época também que eu tava me recuperando. A gente fez alguns treinos juntos, né. Depois a gente até se enfrentou pela Libertadores, que a gente acabou passando. Fez elogios à minha pessoa e eu só tenho a agradecer a ele. Logo de quem, né. Eu acho que devia ter um dedinho dele ali, né. Quando recebi o convite pra jogar lá. Mas não sei também se teve ou não. Não deu pra mim sair do Flamengo, né. Por ser torcedor. Não era o dinheiro que ia fazer eu sair do Flamengo. Joguei várias Libertadores e, pelo menos em duas delas ali, a gente dava pra ter ganho, né. A gente tinha time, tinha elenco. Fomos eliminadas, sim, de uma maneira que ninguém esperava, né. Que foi contra o América do México, que eu acho que foi a pior delas. E depois, com a Universidade de Chile lá, né. Que a gente até ganhou o jogo, mas ficamos de fora porque tínhamos perdido no Maracanã. Tava na nossa mão, tava fácil de ganhar, né. Pelos times que o Flamengo montou na época. Então, eu guardo essa coisa comigo. Que dava, além do brasileiro, ter ganho uma Libertadores. A gente via alguns jogadores com vaidade própria, né. Sem pensar muito no clube. Eu tentei passar essa mensagem pra eles, falando do meu coração, né. Não era uma mensagem, eu não tinha decorado isso aí. Eu falei o que eu sentia, o que tava ali no momento. E é tanto que essa frase agora tá marcada lá na Gávea, né. Foi uma coisa que eu falei de coração ali, momentaneamente. E se tivesse que fazer, faria tudo de novo. Quero ver o melhor pra mim. Tem que ser o melhor pro Flamengo. Sendo bom pro Flamengo, vai ser bom pra mim, vai ser bom pro torcedor. Vai ser bom pra todo mundo que é Flamengo. Não adianta eu ser titular, mas não tá rendendo e o Flamengo perder. Melhor entrar no meu lugar que esteja bem e eu aguardar minha oportunidade pra jogar quando eu estiver bem. Eu vejo, né, e sonho também. O Flamengo chegar na final dessas Libertadores aí, eu vou assistir lá, né. Tem jeito. Sofro mais quando eu tô em casa, né. Que em casa eu posso torcer do meu jeito. O Flamengo ganhando tá tudo em casa, tá tudo bem. Não é fácil não, você sair de um clube como o Flamengo, o clube que você é torcedor, o carinho que você tinha do torcedor. A história que você já tinha feito no clube e ter que sair, você tem que ter uma mente muito boa, se preparar muito bem. E graças a Deus eu fiz isso. Sofri menos, sofri, sofri. Mas menos do que eu poderia ter sofrido. Eu queria até ter encerrado a carreira no Flamengo, né. Pela história bonita que foi feita, né. Pelo tempo que eu fiquei. O que o Flamengo significa? Eu vivo no Flamengo ainda, né. Nós vivemos, nós respiramos o Flamengo. Eu principalmente, né. O Flamengo é a torcida. O Flamengo é junto com a torcida. Sem ela, o Flamengo não era o Flamengo. Não vai ter outra igual. Não adianta. Pode tentar ir aí, mas... Duvida você não arrepiar quando você entra no Maracanã e vê que a torcida começa a gritar seu nome. É um negócio fora do comum. Imagina aí, você era torcedor. Era não, é torcedor. Aí tem a oportunidade de jogar e ser campeão pelo time que você é torcedor. Você tem três, quatro alegrias a mais que eu... Os seis anos que eu fiquei no Flamengo, eu procurei aproveitar o máximo que eu pude. Dentro do clube. Eu era um dos primeiros a chegar, você pode estar lá. E o último a sair. Porque eu queria vivenciar aquilo ali. Se eu ficasse só uma semana, ia ser uma semana bem aproveitada. Porque eu estava no meu clube de coração. Então eu procurei dar o que eu tinha de melhor. Daria até a minha vida lá, se fosse possível, para defender o clube. E fiz isso, graças a Deus, durante os seis anos. E aí E aí E aí